Olá meus queridos preparados para mais uma técnica especial e revolucionária que vai transformar sua mente, seu coração, suas crenças e o seu dia. Eu sou Helene Ourives, a sua treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente. Vamos lá? Quem está a serviço da vida tem um sorriso no rosto, quem está a serviço da morte está triste. E a tristeza inclui o fracasso, o fracasso, a angústia, a escassez. E é ela que nos leva à escassez. A escassez não existe, a escassez é a ausência da alegria. O quanto você tem sido? Escaço, sorriso e felicidade. Quando você assume esse estado emocional, você pode curar. Então em direção à primeira, segunda, terça, guarda, quinta, sexta, sétima, fazendo o caminho para subir. Vendo luzes violeta, você começa a desejar gratidão e apreciação. Alegria. Reimindicando e manifestando o seu desejo de entusiasmo e alegria. Ponto criador. Criador de tudo o que é. Divino Criador. Limpem o sentimento de tristeza. Está cancelado. 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 Transforma. E quando você diz transforma, você transforma a tristeza em alegria. E veja você vivendo em alegria. A alegria te traz a sensação de brilhante. Presença divina consciência de luz. Consciência que habita no meu corpo, minha vida, meu trabalho, minha família e minha mãe. Consciência que habita no meu corpo, minha vida, meu trabalho, minha saúde e minha família. Eu sou entusiasmo. Eu sou alegria. Eu sou abundância. Está feito. Está feito. Integra. 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 E o que você decide a partir de agora? Veja você numa imagem que represente alegria. 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 E subi em direção a sétima para oitava, nona dimensão. Sentindo o eu de você alegre, entusiasmado, feliz, você vai adentrar a décima dimensão. Visualizar e testemunhar quem você é e quem você está. Dê um sorriso no rosto. Abre os braços. Levanta a cabeça. Sentindo a alegria de se tornar doido. Eu sou tudo. Eu sou o poder. Eu sou tudo. Eu sou o poder. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Eu sou tudo. Eu sou tudo. Música E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Elayne Aurives e eu amo você. E essa foi a nossa prática de hoje. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.